Eu cheguei, a cabecinha dele tá virando pra trás, só virando. Quando se coerou, ele voltou. Neto, já era o limão que eu trouxe? Já. Você esprendeu? Que delícia, tá vendo? A gente é isso lá em casa. Cadê o outro, hein? Sem vergonha, tava aqui agora. Aqui, quero ver, aproveita o suco. Ela nem faz maracujá, não tá nem sobrando. Nossa, é direto. Demais. Ô, bonitinho, vem cá, vem. Se você fizer com adoçante, fica maravilhoso. Eu lembrei de pôr adoçante por causa do bem-migo. Falei, eu queria não é grito ao macho. E depois esqueci, automaticamente. Não, mas não conta pra ninguém, mas a minha dieta tá meio afalhada. Deu problema aí. Deu problema aí, eu pensei que o maracujá ia dar. Chegou uma hora que eu colocava comida na boca. A salada tá enorme, nem conseguia. No estômago, no quibio. No início da dieta, eu achava ótima janta. No dia que tinha janta, que era só quibio. Mas agora, o porquinho jogava o quibio na boca e era. Ela lavou um viciado. Arroz, parroz. Aí eu liguei pra ela. Ela é típica. Você só é paciente dela dentro do postulado. Se saudar, não fala com você, não. Não atende, nunca atende. Não, não falou comigo, mas mandou um recado que era pra mim. E aí... Tudo bem? Não, não falou. E aí...